Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Com o grande volume de chuva que caiu nos últimos dois dias em Tapes e região, um velho problema volta a aparecer. Diversas ruas de Tapes estão totalmente alagadas, deixando muitos moradores dentro de suas residências. Conforme os bombeiros voluntários de Tapes, entre a noite de quarta-feira e o início da manhã de hoje, a Sanga do Arroio Teixeira subiu cerca de um metro acima do nível normal. Já na ilha na Vila Nova, as águas já começam a tomar conta da rua, deixando os bombeiros voluntários em alerta para possíveis alagamentos. E na Sanga do Meio, no mole sul do Clube Náutico Tapense, uma árvore obstrui o escoamento da água e faz com que moradores próximos também fiquem ilhados. A chuva forte, que atinge há mais de dois dias a região, deve começar a perder as forças já no sábado, conforme sites de meteorologia. Em caso de alagamentos, informe os bombeiros voluntários de Tapes pelo fone 997-5752-77.